Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre sete escolhas inteligentes que podem transformar a sua vida agora em 2021, em 2022, 2023, 2024, seja lá quando você estiver assistindo esse vídeo, inclusive já bota aqui embaixo quando você está assistindo o vídeo, coloca um mês e um ano, beleza? Então eu vou falar sobre essas sete atitudes que eu tenho certeza que vão transformar a tua vida, eu tenho colocado essas sete atitudes na minha vida, tem o que? Tem um mês, não, tem duas semanas e assim eu já tenho sentido diferença. Então se você curte conteúdo de moda e cuidado masculino, cara, tu está no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então hoje a gente vai cuidar da nossa mente, das nossas atitudes em geral, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, primeira atitude que pode transformar a tua vida é você perdoar, é você liberar o perdão para outra pessoa. E aí é o seguinte, a gente não precisa que a outra pessoa peça desculpa a gente para a gente perdoar. Eu tinha essa visão e eu acredito que outras pessoas, outros de vocês podem ter essa mesma mentalidade que eu tinha de que assim, cara, beleza, a pessoa fez uma parada contra mim, mas se ela não me pedir perdão, como que eu vou perdoar? Eu tinha essa dúvida. Enquanto na verdade, não, não precisa que a outra pessoa te peça perdão. Por quê? A gente não perdoar, a gente ficar magoado, a gente ficar puto, a gente ficar chateado, isso é uma parada que aprisiona a gente, aprisiona a nossa mente, os nossos sentimentos, porque a gente fica remoendo aquela raiva, aquela angústia, aquela decepção, aquela coisa ruim que dá lá no peito. A gente fica remoendo isso. E muitas vezes a pessoa que cometeu alguma coisa contra a gente, ou ela não sabe, ou ela não lembra, ou ela, tipo, para ela não faz nem diferença, então ela está seguindo a vida dela normal. Quando a gente, que está puto com a situação, está com raiva e a gente não consegue perdoar, a gente fica sofrendo, a gente fica preso. E aí liberar o perdão é uma decisão que você toma na tua mente de você perdoar aquela pessoa, independente do que ela te tenha feito, você não sentir mais raiva dela por conta daquilo que aconteceu. E não necessariamente ela precisa te pedir perdão. É você decidir isso na tua mente. Gente, não é fácil. Perdoar não é fácil. Eu estava até falando com vocês lá no Instagram esses dias que eu tenho dificuldades em perdoar. Então é muito difícil para mim, sabe, passar uma borracha e esquecer o que alguém fez comigo porque, sabe, de tempos em tempos aquilo fica voltando. Mas quando a gente decide perdoar, a gente tem atitude de perdão, a gente tem que ficar repetindo isso na nossa mente. Quando aquela raiva começa a vir, a gente começa a lembrar da situação e a gente começa a ficar com raiva, a gente tem que chegar para a nossa mente e falar assim, não, eu não vou sentir raiva porque eu já perdoei. Isso já passou e aí você não ficar pensando naquele assunto. Você tira aquele pensamento da tua cabeça e segue a tua vida. Segunda atitude, baixar a guarda. Galera, essa é uma parada que conforme a gente vai vivendo, a gente vai tendo experiências de vida com a família, com amigos, relacionamento. A gente acaba ficando calejado em algumas coisas e isso às vezes causa a gente levantar muros, sabe? A gente levanta barreiras na nossa vida e aí a gente quer se mostrar forte, a gente quer se mostrar, sabe, nada me apala. E aí com isso a gente levanta a nossa guarda e isso faz às vezes a gente ficar na defensiva, às vezes tem alguém conversando com a gente, a pessoa vai dar uma sugestão e a gente já chega na agressividade, chega já na defensiva porque a gente está com a guarda lá no alto. E às vezes isso acaba atrapalhando a gente para a gente conseguir algumas coisas que a gente quer na nossa vida. Às vezes quando a gente está negociando alguma coisa ou a gente quer uma parada e aí a pessoa que está do nosso lado, de repente um amigo ou alguém da família quer uma coisa completamente diferente da que a gente quer, a gente não consegue dialogar. A gente está com a guarda lá no alto e aí a gente já vai com os dois pés na porta, já chega daquele jeito, então isso não é legal. E baixar a guarda, mostrar a fragilidade, isso não é problema nenhum, isso não é você deixar de ser homem, então joga a masculinidade frágil aí e deixa ela de lado porque você demonstrar a fragilidade, isso quer dizer que você é ser humano, quer dizer que você é gente. Quem não tem emoções, quem não tem fragilidades ou é, sei lá, um robô ou uma pessoa extremamente fria. Terceira escolha, se amar. E aí você pode estar pensando, pô Tiago, que papo é esse que você está vivendo de se amar? Cara, relaxa, já baixa a tua guarda e olha só, ir por esse caminho de durão, de não, ok e tal, a homem não pode amar e tal, não vai por esse caminho porque você só vai quebrar a cara e vai chegar lá na frente e você vai ver que não valeu a pena ser assim. Deixa eu te explicar o que eu estou querendo dizer com se amar. O amor próprio, ele está diretamente ligado à nossa autoestima e está diretamente ligado à nossa autoconfiança. E a nossa autoconfiança não é sobre o que as pessoas dizem a respeito da gente, mas é em como a gente se sente, como a gente se comporta. E para isso, você ser um cara autoconfiante, você não precisa diminuir ninguém para isso, você não precisa querer ser melhor do que ninguém para você se sentir autoconfiante. Na verdade, quando você quer diminuir alguém para você sobressair, isso quer dizer que você está com uma autoestima lá embaixo. Então, para isso, você precisa diminuir outras pessoas. Então, não é legal agir dessa maneira. Quando você está com a sua autoconfiança, tipo lá em cima, você não se mede por ninguém, você não vai medir as suas atitudes por outras pessoas, porque a sua régua não é o outro. A sua régua é você mesmo. Então, você tem que ser melhor do que você todos os dias. Você não tem que ser melhor do que o seu irmão. Você não tem que ser melhor do que o seu amigo de trabalho. Você não tem que ser melhor do que o seu primo. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só precisa ser a sua melhor versão todos os dias. Então, você ser a sua própria régua. Não as outras pessoas serem a sua régua. Quarta atitude, aceitar as mudanças. E aí, agora, eu vou falar a minha frase da vida. O mundo não é dos mais fortes. O mundo é dos que se adaptam com mais facilidade. Então, a gente tem que aceitar as mudanças quando as coisas acontecem na nossa vida. Muitas vezes, a gente ficar lutando contra o que está acontecendo de uma maneira... Entende o que eu estou querendo dizer. Às vezes, o mercado mudou. O mercado que você trabalha, ele está em mudança. E aí, você ficar resistindo para se atualizar. Resistindo para fazer as coisas da maneira que você sempre fez. Cara, você vai falir. Você vai morrer. Você vai definhar. Então, você tem que evoluir junto com a evolução da vida. Junto com a evolução do mundo. Do seu trabalho. Dos seus relacionamentos. Então, é evoluir. E persistir no crescimento, na evolução. Porque, às vezes, a gente começa um processo de evolução na nossa vida. Um processo de mudança. Mas, a gente não persiste. A gente vai. Falha na persistência. E a gente fica pelo caminho. Então, se você se propuser a mudar alguma coisa na tua vida. Vai até o final. Não para pelo caminho. E uma forma disso não acontecer. De você parar pelo caminho. É você se inteirar. É você se informar em relação a essa mudança. Um exemplo. Você quer mudar as suas finanças. Então, você está num processo, de repente, de economizar e tal. Para investir. Ou você está num processo de economizar para comprar um carro. Comprar uma casa. Enfim. Não interessa. Você está num processo de economia. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que ler textos sobre isso. Você tem que assistir vídeos sobre isso. Você tem que ler livros sobre isso. Você tem que se informar sobre esse assunto. Porque isso vai te dar combustível para você seguir nessa mudança. E uma outra coisa que é muito importante. É o seu meio de convívio. As pessoas com que você convive. Elas estarem diretamente ligadas à mudança que você quer. Ou que elas também estejam nesse processo de mudança. Porque é um trabalho muito... É um esforço muito grande. Quando você, de repente, sei lá. Você quer parar de... Sei lá. Você quer parar de ir para bagunça. Você quer parar de... Sei lá. Você quer casar. E aí você quer sair dessa vida. Dessa bagunça de solteiro e tal. Essa coisa de balada. Aquilo tudo. Se você está convivendo com pessoas assim. Vai ser muito difícil para você se desligar. E você ter um compromisso sério com alguém. Porque você está convivendo com pessoas que estão num outro ritmo de vida. Então, é interessante você se conectar com pessoas que têm o mesmo objetivo da mudança que você está buscando para a tua vida. Quinta atitude. Transformar a negatividade em positividade. Galera, muita coisa que não acontece na nossa vida é porque a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A forma que a gente está vendo aquela situação. Às vezes, a gente está vendo aquilo com muita negatividade. E isso acaba atrapalhando todo o processo do acontecimento das coisas na nossa vida. Então, a gente precisa mudar a ótica e começar a olhar com mais positividade. E aí, é uma chavinha pequenininha na teoria para a gente mudar na nossa mente. Mas, na prática, ela é desafiadora. Mas a gente tem que se esforçar para isso acontecer. E quando isso acontece, a gente não enxerga mais derrotas na nossa vida. A gente enxerga aprendizados. Então, sempre que uma coisa sair diferente do que você planejou, não é um sentimento de derrota, de negatividade que você tem que sentir. Mas é o sentimento de, cara, deixa eu olhar para essa situação e ver o que eu posso aprender com ela. O que eu tiro de proveito aqui para não repetir isso na minha vida e acontecer de uma maneira diferente. Então, isso é enxergar a vida de uma maneira positiva e não enxergar de uma maneira negativa. Sexta atitude é fazer a diferença. Muitas vezes, a gente fica esperando que outras pessoas façam a diferença na nossa vida. Seja dando uma oportunidade no trabalho, dando uma oportunidade de relacionamento, dando uma oportunidade de amizade. Enfim, a gente fica esperando que outras pessoas façam a diferença na nossa vida. Quando, na realidade, a gente tem que se esforçar para a gente fazer a diferença na vida de outras pessoas. Porque isso é uma corrente, sabe? Você faz a diferença na vida de outra pessoa. Essa pessoa vai fazer a diferença na vida de outra. E a outra pessoa na vida de outra. Então, isso vira um ciclo. E aí, a gente para de ficar, sabe? Olhando o nosso próprio umbigo. E a gente começa a ver as necessidades das outras pessoas. E a gente começa a fazer a diferença. E aí, de repente, você pode pensar, Caraca, Tiago, mas olha só. A situação que eu estou, eu não consigo fazer a diferença na vida de ninguém. E aí, eu estou aqui para te dizer que esse é um pensamento negativo. Porque, cara, qualquer um pode fazer a diferença positiva na vida de uma pessoa. E aí, isso não está ligado só diretamente a dinheiro, a você dar um presente, a você dar uma roupa. Cara, às vezes, é só um abraço. Às vezes, é só você ouvir a outra pessoa. Às vezes, a outra pessoa só precisa de alguém para ouvir. E aí, você está ali disponível, sabe? Colocar um tempo da tua vida, um tempo do teu dia, que seja meia hora. Para você, de repente, ouvir o que a pessoa tem a dizer. Você já vai estar fazendo a diferença que aquela pessoa vai estar colocando para fora. Aquela pessoa vai estar desabafando. E no fim das contas, de repente, você não precisa nem dar a tua opinião. É só você ouvir. É só você estar ali presente e ouvindo e dando atenção para aquela pessoa. Então, todo mundo pode fazer a diferença positivamente na vida das outras pessoas. Sétima atitude, que para mim é uma das mais importantes, é você enfrentar os seus medos. Eu acho uma das mais importantes porque o medo, ele é capaz de paralisar a gente. E ele paralisa literalmente, sabe? A gente fica assim, ó, estagnado. A gente fica parado, sem saber o que agir, sem saber como agir, sem saber o que fazer. Porque a gente está em pânico, a gente está com medo. E medo não é uma coisa que umas pessoas sentem e outras não. Todo mundo, de tempo em tempo, é confrontado com alguma situação que causa medo. Então, até mesmo a pessoa mais forte aí que você tenha na tua mente, que você conheça, essa pessoa, de tempo em tempo, ela passa por alguma situação de medo. E aí, de repente, a diferença é que ela não fica paralisada com o medo. Ela pega, enfrenta o medo e aí supera. Então, essa é a questão. Enfrentar o medo para superar o medo. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo a atitude. Que eu vou saber que você assistiu até o final. Me dê uma moral. Esse comentário de vocês é muito importante. Não esquece de curtir o vídeo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com outras pessoas. Porque assim como ele te ajudou, ele pode ajudar outras pessoas também, beleza? Pega aí, compartilha no WhatsApp. Compartilha em qualquer lugar, por e-mail. O lance é você ajudar outras pessoas também. E claro, me ajudar também compartilhando esse vídeo. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!